Música Boa noite, está começando mais um Alep TV 2ª edição e agora vamos aos destaques desta terça-feira, dia 7 de maio. Quatro suplentes de deputados estaduais assumem cadeira na Assembleia Legislativa. O governo federal bloqueia recursos destinados a instituições de ensino superior do país. Campanha Maio Amarelo alerta a população sobre violência no trânsito. E ainda nesta edição você vai conhecer a história de uma mãe que enfrentou a dependência química dos filhos com muita persistência e esperança. Quatro suplentes de deputados tomaram posse na manhã de hoje na Assembleia Legislativa. Eles ocupam o cargo e assumem o compromisso de trabalhar em favor da população piauiense. A sessão plenária da terça-feira foi marcada pela posse dos novos deputados estaduais. Ao todo, quatro suplentes assumiram o cargo durante a sessão. Na tribuna, eles fizeram um juramento de posse e discursaram agradecendo o apoio de familiares, eleitores e correligionários. Entre os empossados está o deputado Varton Lacerda, do PT. O parlamentar falou sobre projetos que pretende implantar em sua gestão. O objetivo é trazer a experiência, a expertise do setor privado para o setor público. Eu vejo muita dificuldade no setor público em fazer as coisas acontecerem, principalmente obras. Nós temos um exemplo claro da duplicação dessas BRs, que é pouco, 8 quilômetros, 9 quilômetros. Você vê, em 5, 6 anos, a obra não acontece. Eu vou buscar trabalhar junto com meus companheiros, vou procurar conversar com os secretários, saber onde é que está o problema, onde é que a gente pode ajudar e fazer acontecer. Desburocratizar o máximo que a gente puder é o nosso estado do Piauí. Outra coisa é trabalhar muito forte também a questão do esporte. Eu sou ligado ao esporte, sou presidente de um time de futebol, sinto na pele a dificuldade que é fazer futebol no estado do Piauí. E temos que fazer algo. Cícero Magalhães, do PT, assume pela quarta vez a cadeira de deputado estadual na Assembleia. Em discurso, ele agradeceu pelos 23 mil votos recebidos na última eleição e aos colegas de partido da casa. Ele ainda ressaltou sobre sua linha de atuação, que inclui lutar por uma discussão mais ampla sobre a reforma da Previdência. Nós sempre tivemos uma ligação clara e direta com a classe trabalhadora, que seja o trabalhador urbano, o trabalhador rural, que hoje, nesse momento, precisa muito da defesa daquelas lideranças que têm raízes, por exemplo, eu que tenho raízes no movimento rural, inclusive lá são familiares, minha família também é agricultor familiar, precisa nesse momento de defesa, porque nós sabemos que o que está posto aí pode arrebentar com a vida da classe trabalhadora, principalmente o trabalhador rural. Não é fácil você entender que vai pegar um trabalhador rural, uma mulher, se aposentar com 62 anos, um homem com 65. Ainda tomaram posse os deputados Ziza Carvalho, do PT, e Belê Medeiros, do Progressistas, ambos já experientes na Assembleia como deputados em gestões anteriores. Estamos felizes de tomar posse mais uma vez aqui na Assembleia, gratos ao governador Welton Dias, que me confiou na gestão passada à pasta da Secretaria do Ambiente, onde conseguimos avançar muito na área ambiental, criamos quase 300 mil hectares de novas unidades de conservação, levamos o Piauí Mais Verde, esse projeto, a todos os municípios do estado, fizemos concurso para novos auditores ambientais. E agora, neste mandato, eu fico feliz em retornar a esta casa, para dessa vez ter a experiência parlamentar, passar a ser um deputado estadual, um deputado estadual da base do governo, mas que traz a sua própria autonomia de pensamento e com o intuito de trabalhar para o desenvolvimento do estado do Piauí. Os nossos planos, eles são de trabalhar pela nossa região, já temos um trabalho iniciado aí de aproximadamente 20 anos e temos muito o que fazer ainda. Eu não me contento enquanto não vê a minha cidade com o hospital à altura do nosso povo, com avanços na área de moradia, com avanços na questão do trânsito, que é um dos problemas grandes que nós enfrentamos, e a nossa luta aqui é essa, é continuar defendendo aquela grande região, no sentido de continuar levando melhorias para aquela população que confia no nosso nome, que espera essa resposta do nosso trabalho. O governador Wellington Dias se reuniu nesta terça-feira com a superintendente de Parcerias Público-Privadas e com a diretora da Corporação Financeira Internacional, que veio conhecer os projetos de parcerias público-privadas executados no Piauí, bem como apresentar os serviços de estruturação de projetos de participação privada. Cinco projetos da carteira já estão contratados por investidores e 27 estão sendo estudados. Um investimento de R$ 500 milhões, que já gerou uma economia de quase R$ 18 milhões para o Piauí. O governador destacou a importância de apresentar a carteira de projetos de parcerias púlpicos-privadas, mas também de instituições como a IFC, que já possui parcerias nacionais e internacionais de sucesso. A gente teve um pequeno problema na exibição da nossa reportagem. Você também fica por dentro das últimas notícias, através das nossas redes sociais. Acesse o perfil do nosso Instagram, através do endereço TV Assembleia PI. E veja no próximo bloco, o governo federal bloqueia recursos destinados a instituições de ensino superior do país. Sempre expresse o seu amor, o seu melhor sentimento. O sentimento de ser mãe é uma sensação única. Ser mãe é dar tudo de si. Eu sou mãe de gêmeas e essas meninas, para mim, é como se eu tivesse me dividido em duas. Mãe, eu te amo. Você é perfeita. Eu só tenho a agradecer a ela, por tudo que ela faz por mim. Mãe, nós amamos você. Minha mãe é incrível, né? Ela me apoia em tudo, em todos os momentos. Queria dizer, mãe, que você é a minha inspiração. E que eu te amo muito. Você é perfeita para mim. Mãe, você foi a base, foi a fortaleza de todo o meu crescimento, de tudo na minha vida. Mãe, eu te amo. Beijo. Ser mãe é algo incrível. Eu, particularmente, fui abençoada por Deus, por ser escolhida, por ser mãe do Davi. Mãe, eu te amo. Você faz isso com frequência? Aproveite todo o tempo que você tiver para dizer e demonstrar o quanto você ama a sua mãe. TV Assembleia. Amor de mãe é amor de todo dia. O Ministério da Educação anunciou o bloqueio de 30% dos recursos a todas as instituições de ensino superior do país. No Piauí, instituições como a Universidade Federal e o IFIP podem fechar as portas caso o bloqueio seja mantido até o segundo semestre. Proreitores, diretores de centros acadêmicos, professores e o reitor da Universidade Federal do Piauí, Arimateia Dantas, discutiram durante a coletiva medidas a serem tomadas diante do corte de verbas para a universidade. A decisão representa um corte total de mais de 33 milhões de reais. O reitor mostra preocupação caso o bloqueio seja mantido. Nesses sete meses que faltam, nós tínhamos no orçamento 41.195.889. Como o bloqueio incidiu, foi feito agora, vai incidir sobre que falta ser executado. Então, vão ficar apenas 12 milhões. Nós estamos baixando de 41 milhões no orçamento para apenas 12 milhões e 400. Então, isso implica, se esse 30% for mantido, nós teremos que cortar 100% da maior violência. Ou seja, não tem como fazer isso no cenário. Nós estamos muito aflitos por conta de não ter tido ainda um diálogo no sentido de fazer com que essa coisa revenda. Nós acreditamos que isso ainda possa ser repetido e, para isso, nós precisamos do apoio de toda a sociedade. E, diante do corte de 30% anunciado pelo Ministério da Educação, a universidade já decidiu, por tomar algumas medidas, para o controle de gastos. Nós tínhamos agora a renovação do contrato de telefonia celular para os celulares institucionais. Não vai ser anulado, já foi decidido, mantendo a nossa vez o contrato. Nós suspendemos as viagens para congressos e eventos, participação de estudantes em congressos e eventos. Não tem como manter essas viagens. Nós tivemos que priorizar algo, priorizamos as viagens para a aula de campo. Então, para garantir que o ensino não tenha prejuízo com relação ao da vitória prevista. É claro que a não participação de estudantes em congressos e eventos é um prejuízo para a formação desses estudantes. Não tem nenhuma dúvida disso. Mas, nós não temos como manter tudo. E outra ação já definida também foi o corte no quadro de pessoal terceirizado. Teria uma redução de cerca de 40% do quadro de pessoal terceirizado. E na Universidade Federal do Piauí, os estudantes estão preocupados com o bloqueio. As nossas bolsas, por exemplo, a bolsa que a gente ganha nas iniciações, PIBID, que é a intervenção à docência, que a gente tem medo da gente perder as nossas bolsas, porque isso aí serve como experiência para a gente no futuro. Também tem a preocupação em questão da luz, da água, que a gente precisa também no dia a dia. Do RU, que a gente também precisa todos os dias almoçar aqui. Então, esses 30% podem afetar a nossa vida aqui dentro. Boa parte foi pega de surpresa, porque a gente não esperava que isso fosse acontecer. Cortar a verba para a universidade é basicamente não investir na educação. A gente está aqui para poder dar um futuro, ser um futuro para o país. E cortar tudo isso vai dificultar cada vez mais. Por exemplo, no meu curso de física, a gente tem que fazer projeto de iniciação científica. E com corte de verba, como é que a gente vai fazer agora? Aí fica complicado. O pró-reitor de administração do Instituto Federal do Piauí também manifestou preocupação com o bloqueio dos recursos. Isso representa aproximadamente 18 milhões e 500 mil reais do nosso orçamento. Orçamento isso que é da rubrica custeio. Todo funcionamento da instituição depende dessa rubrica, desse custeio. Ou seja, se nós temos 12 meses, isso representa que nós deixaremos de ter esse recurso durante 4 meses. Ou seja, o que nós temos hoje, com o corte de 20% através do decreto de contingenciamento. Mas o bloqueio, isso quer dizer que a rede federal do Instituto e todo o Estado só tem condições de funcionar até o mês de setembro. Caso o bloqueio seja mantido... Nós não temos nenhuma medida plausível, factível, por nada. A gente não vai demitir, a gente não pode suspender as atividades. Posso ter uma ideia, só com a redução de 20%, esse ano nós deixamos de investir em pesquisa e extensão aqui no Instituto Federal do Piauí, aproximadamente 4 milhões de reais. Então isso está parado. Então isso é de responsabilidade única e exclusivamente do Ministério da Educação. Teve início hoje em Teresina, a campanha Maio Amarelo, que visa alertar a população sobre a violência no trânsito. Durante todo este mês, serão desenvolvidas ações para conscientizar as pessoas sobre a importância da educação no trânsito para salvar vidas. É um movimento idealizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. O Maio Amarelo quer chamar a atenção de pedestres e condutores de veículos, o quanto é importante a conscientização da sociedade para um trânsito seguro. Uma das estratégias é levar essa mensagem, mostrar números, ações e boas práticas no trânsito, nas ruas e praças da cidade. Nós viemos realmente conversar com quem passa por aqui, porque a nossa intenção é atingir o maior número de populares, porque a população é primordial nesse sentido, ela tem que abraçar a causa. O Maio Amarelo, ele traz a conscientização para a diminuição de mortes e acidentes de trânsito. Então, quem está no trânsito, quem está aqui transitando, pedestres, motoristas, ciclistas, a gente precisa conversar com essas pessoas para que eles tenham uma postura mais adequada. Por quê? Porque a maioria desses acidentes acontece por imprudência. Então, os órgãos de trânsito por si só não vão conseguir diminuir esses acidentes, se as pessoas não se conscientizarem de um comportamento mais seguro no trânsito, respeitando as leis. O pontapé inicial da campanha esse ano foi no centro de Teresina, na Praça João Luiz Ferreira, onde vários órgãos públicos e entidades se reuniram para refletir o trânsito. É evitar que eles se machuquem, entendeu? Seja mais uma vítima, seja mais um número, entendeu? Porque quando a gente pega estatística, a gente só vê números, 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 as pessoas viraram números. E, na verdade, como o próprio tema do Maio Amarelo, é que a prioridade, o sentido é a vida, então a prioridade é a vida. Então, vamos tirar, vamos transportar de números, voltar para a vida humana. Envolver a sociedade como co-participante na prevenção de acidentes no trânsito. É assim que órgãos da saúde tentam colaborar com a campanha, já que o impacto de acidentes atingem diretamente a saúde. Um trânsito organizado reduz muitos danos, inclusive sequelas que ele deixa. Então, a gente precisa fazer esse nível de organização, não só em Teresina, como nós estamos nos estendendo para outros municípios. Ou seja, trabalhando a necessidade de municipalizar a saúde. No trabalho de municipalização, não é apenas o trânsito. Todos os segmentos precisam ser somados a isso para dar uma visibilidade e uma conscientização e buscar a sociedade nessa participação. Quem agradece essas ações são os pedestres e os profissionais do trânsito. Os taxistas, por exemplo, vivenciam o dia a dia de desrespeito no trânsito. Cada vez mais violento. É, abruzeio, ele invade sinal, invade parada obrigatória. Tudo invade. A gente tem que andar muito com atenção. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais. No Facebook, através do endereço tvalep.oficial. E no próximo bloco, você vai conhecer a história de uma mãe que enfrentou a dependência química dos filhos com muita persistência e esperança. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial. E nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. tvassembleia.org é o que liga. Com uma história marcada pela persistência, Marta Amaral enfrentou a dependência química dos filhos com força e esperança. É mais uma reportagem especial que a TV Assembleia faz em homenagem às mães. Confira. Me chamo Marta Amaral. Sou mãe de quatro filhos. Eu tive meu primeiro filho com 16 anos. Eu vim embora para cá. Me casei com o pai do meu filho. E aqui nós construímos uma família. Eu passei uma época da minha vida que eu era dona de casa. E mãe, né? Meus filhos, quando eram pequenos, eu não trabalhava. Eu era aquela mãe que eu não confiava em ninguém fazer o mingau do meu filho. E quem levava para a escola era eu. Quem fazia as tarefas dos meus filhos era eu. Ia buscar, ia trazer. Chegaram na adolescência para ir para as festinhas. Eu ia deixar, eu ia trazer. Sempre eu fui muito mãe. Eu, assim, eu sou louca pelos meus filhos. Eu sou muito amiga dos meus filhos, entendeu? E quando eu me deparei com a dependência química dentro da minha casa, né? Eu, na época, eu fiquei mal emocionalmente. Eu tive vergonha, né? Porque eu não sabia que era uma doença. E aí, eu achava que era, não um vício, era como o povo diz hoje, né? Sem vergonhice, não? Mas não é. Aconteceu isso dentro da minha casa e nós sofremos muito, sabe? Nós sofremos também porque até os amigos se afastam. Uma das minhas filhas, ela se informou e disse, mamãe, nós vamos, nós temos que internar ele. E nós fomos internar ele. Veio uma pessoa, esse amigo meu de Fortaleza, e ele levou ele e eu fui de avião porque eu queria conhecer a clínica antes dele chegar. Ele passou de dois, foi três meses. Véspera do Natal, ele pediu para sair e saiu e ficou na casa do meu irmão em Fortaleza. E eu fui buscá-lo. Eu fui aproveitar com a minha outra filha e meu marido, na época, passar o Natal com minha família, que é de Fortaleza. E eu trouxe. Quando foi, acho que fevereiro, ele recaiu. Aí ele recaiu, eu passei 45 dias com ele no sítio. A gente tinha um sítio e eu levei ele para lá. Ele passou 45 dias recaído, usando droga todos os dias. Eu vinha trabalhar e voltava para dormir. Meu esposo, quando ficava lá, vigiava ele, né? Mas, mesmo assim, ele conseguia pegar o carro e comprar droga. Aí foi quando eu chamei o rapaz, o meu amigo, o Marcos, e ele levou ele para a outra clínica que eu já tinha me informado. Lá ele concluiu. Com quatro meses, ele concluiu. Fez a graduação. Muito sofrimento, sabe? Porque aí eu descobri que eu tinha dois. Eu perguntava muito a Deus por quê. Hoje eu nem pergunto mais porque ele me deu, porque ele me dá força. Eu já estava bem mais forte, né? Porque eu já sabia mais ou menos o caminho, né? É tanto que hoje, é assim, recaiu, vai para a clínica. Se interna, vai fazer o tratamento, entendeu? Faz parte, a recaída, faz parte do tratamento. É uma batalha. E eu acredito na recuperação. Eu acredito. Quando ele chegou aqui, ele já veio com os amigos, né? Dependei de quem que estava fazendo o tratamento com eles, montar essa clínica. O grupo Vila Vida representa uma família para mim. É minha família. E lá, é assim, tanto os funcionários como os residentes, para mim, são a minha família. Eu sou muito mãe e eu termino sendo mãe dos residentes. Tem gente, tem uns que me chamam Martinha, outros me chamam mamãe, outros me chamam tia, entendeu? Eu vou todo dia lá, para mim ver, abraçar um que não quer se alimentar. Funciona você em 15, 15 dias visitar seu filho. Abraçar seu filho, não levar problemas, mas abraçar seu filho, dizer que ama. Trazer, resgatar isso, a dignidade, o caráter. O que a gente faz, minhas filhas são casadas, mas elas me cobravam muito. Elas deixaram mais porque hoje são mãe, né? Elas me cobravam muito, achavam assim que eu só tinha olho para eles, mas não era. Era eles que estavam precisando de ajuda. Todos os dias cresce mãe independente químico. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, ela tenha muito Deus, muito Deus, muito Deus. Não tenha vergonha de botar o joelho no chão e pedir a Deus, porque é o caminho certo para a gente. Amanhã você pode conferir essa reportagem novamente no Bom Dia Assembleia, a partir das 7 horas da manhã. E o Alep TV, segunda edição, fica por aqui. Você acompanha as reportagens exibidas hoje no endereço eletrônico tvassembleia.org. E acesse também mais informações através das nossas redes sociais, no YouTube, pelo canal Legislativo PI. Para vocês de casa, uma ótima noite e até amanhã.